A Casa Intervanca A Casa Intervanca foi um projeto que nasceu num terreno familiar. Começamos a pensar na casa, tínhamos apenas uma filha, mas queríamos sempre uma casa com três quartos no máximo, não queríamos uma casa ostensivamente grande, embora tenha uma área razoável, não é uma casa muito grande, todos os espaços conseguem ser aproveitados. Todo o resto, queríamos apenas uma casa que desse para viver no dia a dia de uma forma prática e confortável. A Casa Intervanca é o resultado de um pedido feito por um casal amigo para que se pudesse construir num terreno que é este terreno, portanto tem uma envolvente predominantemente rural e tem uma topografia complicada porque é um terreno relativamente inclinado e com uma planta irregular. Os três níveis da casa correspondem a três volumes distintos e têm acabamentos distintos para o mesmo material. Isto é, o betão no piso em contacto com o solo tem uma cor predominantemente mais escura, depois o piso intermédio, que é o piso do acesso, é um betão cinzento, normal, e o piso superior é um betão branco, que lhe dá uma certa leveza, cria aqui uma tensão que eu acho que é interessante porque é quase como se ele estivesse a levitar, quase que se projeta para a paisagem. O facto de eles estarem desfasados também nos permite fazer com que a perceção das pessoas que rodeiam a casa seja muitas vezes até a de um piso só, portanto nós estamos com a presença de um piso, ou a presença de dois, ou eventualmente, excepcionalmente, a presença dos três. O piso intermédio é o piso que se relaciona com a rua e temos no piso inferior ao do resto do chão, portanto no piso menos um, os três quartos, que são dois deles servidos por uma instalação sanitária comum e depois um outro tem uma outra privativa com uma zona de vestir. O objetivo, para além do uso dos materiais no exterior, pelo betão e a madeira, também pelo interior nós queríamos que esses materiais pudessem rever, por exemplo, a escada, ela própria, é o único elemento em betão e a madeira no pavimento também está presente em grande parte dos espaços, portanto, acabaria por haver uma relação de alguma correspondência entre os materiais que resultam na composição do espaço interior e os materiais que resultam na composição do espaço exterior. Chegamos aqui, é um espaço muito bom, com uma envolvência fenomenal, muitos espaços verdes para poder circular, é muito agradável. Desde que estamos aqui, tem sido como se está de férias, praticamente. A própria casa convida a uma vivência tanto no interior como no exterior e então acabávamos por nos sentir mesmo de férias. Essa foi a palavra que nós conseguimos encontrar logo na altura que começamos a viver na casa. Este foi o nosso projeto de vida e não queremos mudar nada. Queremos dar-lhe uma identidade cada vez mais nossa, mas mantê-la sempre assim. Este programa é patrocinado por Sim e tudo muda Linha da Praia Imobiliária Damos valor ao seu imóvel 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 Obrigado.